Apocalipse 16 Muita trete Muita trete Eu vou dizer e você pode acreditar Muita trete vai ser quando Jesus Cristo Voltar, voltar Junta treta com treze Aí fica trete O mundo piora a cada dia dez vezes A vida é pra valer Isso aqui não é um best Faz que nem o Guga Faz que é uma raquete Michael Jordan enterrando no basquete Voar, voar, passar por cima do oponente Ronaldo gaúcho balançando a rede Meu rap é água pra alma de quem tá com sede Mas também é um fogo que arde Punição que nem soco de Mohamed Ali Tem que andar na frente que nem fazer o Senna Muita trete se tá sempre na cena Conquista o seu lugar e não deixa ninguém tomar Schumacher só é rei porque Senna foi reinar em outro lugar Não dá mais pra mudar o ar e nem limpar as águas Mais algumas décadas e tudo isso se acaba Seja com guerra ou com o clique da quadrada Clique, clac, clac, você não é mais nada Já que o corpo um dia vai morrer cuida da alma Tá cruel, Deus do céu O sangue escorre nas ruas de Israel Escorre nos morros do rio Escorre nas bielas de SP Viver na loucura é pedir pra morrer mais cedo Cristo sangrou na cruz porque não quer perdê-lo Só que o mundo tá cheio de vagabundo da cabeça dura Que vão ficar pra trás no dia da segunda vinda Cura 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 Muita trete se Muita trete se Muita trete se Finge Finge Muita trete se Muita trete se Muita trete se Muita trete se Finge Eu vou dizer e você pode acreditar Muita trete se vai ser quando Jesus Cristo voltar Voltar Eu vou dizer e você pode acreditar Muita trete se Eu vou dizer e você pode acreditar Oculto, os apocalípticos que é acontecendo Tá transmitindo, tá ouço, mas não desanime Não é do crime, faça esforço, se aproxime Vem conosco, lime, o que te oprime Creme sua cabeça, ó Deus sublime, não se lastime Faça da sua vida um novo filme, se anime Corra antes que se morra, não subestime Pode ser tarde, meu cumpadi, sem saudade Qual cubo se preocupa com a irmandade? Vem, muito atredi, muito atredi, muito atredi Vem, 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 muito atredi, muito atredi Vem, muito atredi Vem, 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 vem Eu vou dizer e você pode acreditar Muita treta sim vai ser quando Jesus Cristo voltar, voltar Eu vou dizer e você pode acreditar Muita treta sim vai ser quando Jesus Cristo voltar, voltar Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bratis